Legal gente, beleza que estamos aqui, vamos aproveitar e falar um pouquinho mais de um exercício para os dedos né, e já o pessoal que fala, rapaz eu gostaria de cantar e tocar. Tá, então você tenta praticar as duas coisas juntos, conhece a tonalidade, você pega a tonalidade e vê se você tem percepção, vê se você já tem um pouco de percepção e você vai fazer o seguinte, você vai praticar, pega na corda, na segunda corda né, de baixo pra cima, na primeira casa dela, na terceira casa, na segunda casa aqui da corda 1, na terceira e na quinta. Então na verdade você vai fazer o seguinte, você vai pegar o 21 aqui né, que é o dó, o 23 que é o ré, você vai pegar o 12 que é o mi, vai pegar o 13 que é o fá e vai pegar o 15 que é o sol, entendeu, então, dó, ré, mi, fá, sol, dó, ré, mi, fá, sol, 21, 23, 12, 13, 15, 3, 12, 23, 21, entendeu, 21, 23, 12, 13, 15 e volta, só essas 5 notas, tá bom, e você vai praticar junto com o teu vocal, já que você quer cantar né, quer ser seguinte, você vai fazer isso aqui ó, alternado, sempre fazendo alternado, tá bom, e vai ser assim ó, um martelo em cada casa, tá bom, em cada corda ó, 21, 23, 12, 13, 15, 20, 13, 12, 12, 23, 21, ó, dó, ré, mi, fá, sol, entendeu, envolve, é, fá, mi, ré, dó, dó, ré, mi, fá, sol, fá, mi, ré, dó, Vamos falar com nota, vamos fazer Lala, tá bom? Fazer assim, ó Lala, 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 Lala Lala, Lala, Lala Lala, Lala, Lala Lala, Lala, Lala Aí faz várias vezes Lala, 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 Lala Lala, Lala Lala Lala, 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 Lala Lala. Entendeu? Aí precisa afinar, precisa ver se tá dentro do tom Lala, Lala, Lala Lala, Lala, Lala A partir daí, depois se pode ficar bastante desse jeito vai subir meio tom. O que que é? Fazer um sustenido, ao invés de pegar Dó, você vai pegar Dó sustenido, tá? E tudo agora é sustenido. Você entendeu o lance? Vamos fazer juntos aqui, só fazer assim. Só que vai ficando alto pra mim, vai ficando alto, vai ficando ruim pra mim fazer, entendeu? Mas isso é bom pra você estender aí a extensão vocal, né? E pra você também se ligar nos tons. Você pega um Lá, 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 Lá. Você sente o som, entendeu? Lá, 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 Lá. Quando tu bate a nota... Lá, 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 Lá. Tu bate a nota, você sente, tua voz acompanha. Isso vai te guiando bastante, tá bom? É um dos exercícios que a gente fazia na aula de canto, né? Quando eu estudei canto, então... Esse exercício, o cara fazia no piano Lá... Lá, 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 Lá. E eu reproduzi... Lá, 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 Lá. Além de que vai te dar mobilidade. Eu lembro que estou sendo usando três dedos aqui, ó. Um, o dois, o um, o dois e o três. Lá, Lá, Lá. E com o tempo vai ser Lá, 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 lá Mas a principal fazia devagarinho Lá, 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 lá Alternado, tá bom? E é só isso, gente Vai fazendo isso Faz até onde der Se alcance vocal Entendeu? E vai tentando igualar Não adianta fazer Lá, 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 lá Tipo, vai fora do tom Fazer Lá, 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 lá Não Isso é a nota Dá uma desafinadinha Às vezes não vai se enquadrando Só mais uma dica de exercício Para soltar os dedos E hoje também Um pouquinho da parte vocal Tá bom? Paletado alternado Valeu Então beleza rapaziada Valeu mesmo Se você gostou desse vídeo Não se esqueça de curtir Dá um like aí Para dar uma moral Também não deixe de se inscrever no canal E marcar esse sininho também Marca o sininho para que você seja notificado Sempre que lançar um vídeo novo Uma coisa muito importante Quer dizer para vocês Que já está no ar O novo webinário gratuito 100% gratuito 100% online 100% gratuito De como tocar cavaquinho Basta você clicar no link Que eu deixei abaixo Da descrição desse vídeo Então beleza Se inscreva lá E te vejo dentro do webinário Um grande abraço Valeu mesmo Xodoro Cavaco Valeu E te vejo dentro do webinário ما? Obrigado.